Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça nenhum segundo Eu tenho o amor maior do mundo Mas como é grande o meu amor por você Eu tenho o amor por você Eu tenho o amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo, eu tenho o amor maior do mundo Mas como é grande o meu amor é você Mas como é grande o meu amor Eu tenho tanto pra lhe falar Eu tenho tanto pra lhe falar Eu tenho tanto pra lhe falar E hoje você vai ouvir, hoje você vai me escutar Hoje você vai ouvir, hoje vamos discutir na relação Ontem, ontem eu disse a você, eu te amo E você me respondeu, eu também Eu também, como assim eu também Você nem usou o verbo Eu também, eu verbo pedindo fragmentos de um discurso amoroso Não há partes Pra falar sobre uma resposta incompleta Eu também Você vai ouvir, olha E se fosse o Edramara Sozão no meu lugar, ia ser muito pior Muito, aí você vai ouvir, aí você vai ouvir Eu tenho tanto pra lhe falar Eu tenho muito pra lhe falar E você vai ouvir É, hoje você vai escutar Vai ver, só aí Não adianta nenhuma coisa É, hoje você vai ouvir É, hoje você vai ouvir